Fala tio Chico, boa noite. Oi Moreira. Danilo, daqui do Amapá. E aí Lindão? Tio Chico, eu queria mandar um abraço pra todos que estão acompanhando a live, pro senhor, pelo excelente trabalho que você faz. Um beijo, querido. Eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Oswaldo, que ele tá há cinco meses achando que vai ser contemplado com Massaara e ele fez consórcio. Infelizmente não deu tempo de avisar pra ele. Inclusive eu ia indicar o Fufo Mentol com essência de arame farpado pra ele. É uma boa, acho uma boa. Mas enfim. É uma boa, viu? Brincadeiras à parte. A minha pergunta, porque assim, eu sou um cara que me preocupa com segurança e também eu gosto de novidades do futuro. Aí eu pergunto pro senhor o seguinte, quais os avanços mais significativos em tecnologia de segurança que pode impactar diretamente o desempenho das motocicletas e como esses recursos podem ajudar a reduzir acidentes e quanto otimizam a experiência de pilotagem? Essa é a minha pergunta, tio Chico. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Danilo, um beijo. Eu vejo sempre com segurança os avanços que algumas... E aí são motos de maior valor agregado, né? Assim como o ABS primeiro chegou nas motos mais caras, né? De maior valor agregado. E depois o ABS, ele se popularizou a partir do momento que ficou mais barato produzir. Então existem esses itens que já estão sendo aplicados em motos de altíssimo valor agregado que é o ADAS. Que eu vou explicar aqui o que é o ADAS. Que é utilizado em veículos. Então é uma sigla pra inglês chamada Advanced Driver Assistance System. Que em português quer dizer Sistema Avançado de Assistência ao Condutor. Que hoje vocês encontram nos carros. O ADAS. Que é uma câmera que ela faz a leitura. Então é uma série de sensores e câmeras. Mas geralmente são câmeras que dão esse auxílio na condução. Pô, Tchico, mas pra moto como é que funciona isso? É o sensor de proximidade com o veículo da frente. A Ducati já tem. A Multistrada já tem. A Tracer 900 já tem também, se não me engano. Mas a Tracer na Europa. Tem uma câmera que faz essa leitura. Inclusive, visualizando a distância e calculando a distância do veículo da frente e faz a frenagem autônoma. Então, a Ducati já faz isso. Tem vídeos aqui no YouTube do cara colocou a moto no Cruise Control. Que é no piloto automático. A moto acelerando. E o cara tá lá. 100, 120. E a câmera, o ADAS, já faz o cálculo com o carro na frente. Com o caminhão. E ela já começa a reduzir. Ela reduz, reduz até o momento. E ela já vai reduzindo. Ela faz a frenagem autônoma. E reduz. Isso é uma baita evolução. E que provavelmente nós teremos nas motos aí mais populares daqui a uns 20, 30 anos. Não antes disso. Duvido. Antes de 20 anos, duvido. Nas motos populares. Estou falando moto qualquer de barata, entendeu? Em 20, 30 anos nós vamos ter isso. Mas agora, impossível. Acho que nem em 10 anos chega. Mas em 20, 30 anos, sim. Nós teremos isso nas motos. Além de sensor de ponto cego, que já temos em algumas motos de alto valor agregado. A própria Triumph 1200 tem. A Tiger 1200 tem. O sensor de ponto cego. Como de carros. É útil. É legal. Então, todos esses sistemas que fazem, que contemplam o ADAS, que é o sistema avançado de assistência à condução ou ao condutor, já estão nas motocicletas e são um avanço incrível. Inclusive, as motos agora têm sensor, tem giroscópio, tem a zoa toda para poder entender a inclinação da moto. E quem sabe no futuro nós teremos aí motos que vão ter, vão evitar um... Assim como o controle... Isso aí é especulação, tá? Isso é futurologia. Assim como nós temos o controle de tração que evita o distracionamento da roda, pode ser que no futuro a moto tenha um giroscópio e que tenha algum sistema lá que evite uma tomada de curva errada, um desequilíbrio e coloque a moto na posição correta para que o condutor ele não perca uma curva, ele não tenha uma perda no estressamento da moto. Enfim, pode ser que isso ocorra. E que a moto fique... Já tem algumas motos conceito da Honda, por exemplo, que a moto fique em pé sozinha. Então, eu acho que isso aí são itens de segurança e o próprio Cruise Control, né? Então, eu vou citar algumas coisas aqui que eu estou pescando aqui no Google que fazem parte do ADAS, o pacote ADAS. Controle de velocidade, o Cruise Control, né? Velocidade de cruzeiro. Frenagem autônoma, automática, que é frenagem de emergência. Se você está muito próximo de um veículo e começa a pulsar o ABS. Detecção de ponto cego, a gente já tem... Tudo isso já tem moto. Assistência para estacionamento, isso aí não precisa. Moto não precisa disso. Controle de distância de estacionamento, também não precisa. Câmera de visão traseira. Sim, isso tem algumas motos que tem, tá? Isso serve como um... Como se fosse um... Um retrovisor extra. Tá? E fica no painel. Então, é legal isso, tá? Para algumas situações é interessante. Câmera de visão traseira. Aviso de colisão frontal, ou seja, ele cita um alerta, né? Quando tem... Quando está muito próximo de um veículo, isso já existe também para motos. Assistente de manutenção de faixa, não sei se se aplica para moto, mas pode ser. E detecção de ciclistas e pedestres. Isso também funciona para poder alertar, utilizar a frenagem de emergência, a detecção de ponto cego, tudo isso funciona também para alerta. Então, muitos... Você vê que a maioria desses itens que são empregados nos carros já estão ou podem ser empregados nas motocicletas, que é o pacote ADAS, que é o Advanced Driver Assistance System, né? Isso é bem legal. Muito obrigado pela pergunta, Danilo. Se tem o perigo, tem o aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho, sonho com a estrada à frente, de zero a cem, a moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas, pode me chamar de emocionado, estou pronto para a aventura na estrada, semana que vem, pode não existir, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os dez. Vento no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu chato, ele está sempre vindo, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem o aviso, grande, vira as fotos, se tem o aviso, se senta, o ônibus, a estrada quer me espremer, caminho negro, por favor, tente entrar, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os dez. Vento no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu chato, ele está sempre vindo, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem o aviso, grande, vira asfalto, se tem o aviso, se senta o ônibus, a estrada quer me espremer, caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase os dez.